Isso é coisa, coisa, mas isso é coisa, mas isso é coisa Seu assunto principal é falar mal Aonde você vai chegar assim? Aonde vai? Onde você vai chegar assim? Seu assunto principal é falar mal Na vida alheia, mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Antes, antes de julgar mal Porque não olha pra si mesmo Verá que está Cometendo maior, maior ou mesmo erro Maior ou mesmo erro Aonde você vai chegar assim? Aonde vai? Aonde você vai chegar assim? Contando histórias sem fim Seu assunto principal é falar mal Que é, que é a vida alheia Mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Jogando mal Você gasta tempo e energia Ao invés de levar a magia ao irmão seu Levar a magia ao irmão seu Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Chegar assim Chegar assim Chegar assim Chegar assim Chegar assim Seu assunto principal é falar mal Da vida alheia Mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Quando não souber o que falar Não fale nada Então não venha me ocupar Apontando o defeito dos outros Como se fosse normal Jogando-se perfeito E sim, sim, ah, ah, ah É um defeito E você pode ver Todos nós temos uma infinidade de defeitos Mas também temos qualidades Que não dá nem pra contar Não é Oi, oi, oi Fala de fulano Fala de cicano Fala de fulano Fala de cicano Fala de fulano Fala de cicano Fala de fulano Fala de Beltrado Ditadura da televisão Titã das regras, contaminando a nação Titã durada, televisão Titã das regras, contaminando a nação Titã das regras, contaminando a nação